E olha só agora, perceba esse flagrante registrado pelo comandante Hamilton em São Paulo. Comandante, com você. Pois é, Adriano, aqui na região de Franco da Rocha, dois homens estavam circulando numa picape vermelha. E a polícia... aí pararam e deixaram as portas abertas. Alguém viu, chamou a polícia e você não acredita. Não imagina o que tinha dentro dessa picape. O que, hein, comandante? Tinha bananas de dinamite, Adriano. Puxa, que perigo. É uma rua, para a gente, bem tranquila. É uma rua, tem várias residências. E um detalhe, tem dois bancos próximos. Então a polícia suspeita, inclusive, pode ser que essas bananas de dinamite... De repente a intenção era usá-las contra esse banco. Mas já está cerca da região, os dois fugiram, né? Pois não, Adriano? Muito provavelmente. Aí os dois fugiram, então? A informação, os dois fugiram. Agora o carro está isolado, né? E aguardando, não sei se vai ser o GAT ou a própria Polícia Civil, que tem também uma equipe que faz esse trabalho, uma equipe, um esquadrão antibombas. Então estão aguardando para a retirada. São várias bananas de dinamite. Deu para a gente olhar de longe, assim, deu para perceber que é uma caixa com várias bananas de dinamite. Então, com certeza, não seria uma boa intenção, não fariam coisa boa com essas bananas. Tá aí, agora sim a gente vê a imagem do carro. Exatamente. Quem está olhando aqui são policiais civis, estão examinando, dando uma olhadinha. São homens experientes nesse tipo de material bélico, mas realmente foi um susto muito grande. Porque é uma rua tranquila. E foi pela manhã, o horário que as pessoas estão indo para a escola, indo para o trabalho, enfim. É um local realmente muito perigoso. Que perigo! Contar pela quantidade de dinamite, seria uma explosão muito... Graças a Deus, nada aconteceu, porque tinha muito material lá dentro. Tem muito material lá dentro. Pois é, que flagrante. E o Percival de Souza sempre chama a nossa atenção aqui, diante de reportagens sobre ataques a caixas eletrônicos, a bancos, sobre a importância de fiscalizar o comércio, a venda vai e vem, dessas bananas de dinamite, que aliás, não são comercializadas. É, você vê que formalmente a venda desse tipo de produto, esse artefato, o controle pertence ao Exército Brasileiro. Exclusivamente. Exclusivamente, quer dizer, a compra e a entrega no local. Agora, do local, quando se furta ou quando se rouba, é um mistério. E eu vou reforçar o que eu já disse aqui, Adriano. A polícia tem informações seguras que, dentro de um estabelecimento prisional, há presos comandando a venda de bananas de dinamite para bandidos fazendo ataques como este. Esta é, no momento, uma das principais prioridades de investigação para a polícia de São Paulo. Mais um flagrante do comandante Hamilton que sobrevoa São Paulo.